Música Eu não tomava um fio no reino mal Este almoço do ano e o fim Desafiava qualquer peão Tava um bolinho negro de presente Pra queimou quase sem cair no chão Eu fui peado na linha do corpo Não acredito em assombração Pois na estância com paz entre a fio Correu voado na golação Era um domingo, clara, harmonia O cheio, o fio e o fogo de abril Eu deixo assim no longo do Tauro Puxou a orelha e teve o ar em rio Onde a ponta da voz da vestido Alguém calhado com o pé do seu reino Ainda em sério, comigo era oi Encolhou a festa, o mundo se caiu Ainda em sério, comigo era oi Ainda em sério, comigo era oi Ainda em sério, comigo era oi Onde a ponta da vida Onde o negro, o verdadeiro, a na história Onde o teatro, ninguém vai morrer Ainda em sério, comigo era oi Música 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 Música